Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita que alguns de vocês me pediram, que é a torta barra empada de frango, que a gente comeu no aniversário do Lucas. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui e também na descrição pra você ir lá ver depois. Então vamos lá! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal